E aí rapaziada conta aí para mim se tiro falta desses motovlog Zinho ou se tiro falta dessas gravações queria muito aí né a opinião de vocês saber de geral que que vocês acham se a gente continua com o nosso motovlog é não aproveitando ligagem né E aí E aí E aí e rapaziada eu vim hoje gostei de gravar um vídeo especial falando sobre essa história aí de caneta azul quem já ouviu caneta azul azul caneta rapaziada engraçado como que ela é nosso Brasil a gente tenta gravar um conteúdo de qualidade E aí E aí os caras estoura com as bestagem né e tem isso aí galera voltamos mais uma vez com os vídeos anos voltamos mais uma vez com os vídeos aí em nosso canal não é eu queria avisar aí para galera sobre o que aconteceu né até também está me justificando porque realmente gravava vários vídeos vários motovlog né para o canal e parei então exigiu não tem que foi uma fase que passamos aí mas voltamos agora com tudo é isso aí rapaziada um conselho para todo mundo aí né como eu dei um tempinho no meu canal fala que as coisas terminam com amor começa com amor né termina pela falta então faça tudo aí com amor qualquer coisa que vocês fazerem dedique-se dedica seu tempo faça com dedicação faça bem feito que tu vai dar certo Beleza então voltamos agora com tudo e a galera olha não tem de nada então assim voltamos a gravar né vídeos aí para o nosso canal voltamos com motovlog queria pedir um apoio de vocês se vocês apoiam esse tipo de conteúdo em nosso canal deixe o hashtag né volta o motovlog hashtag volta o motovlog para todos os inscritos antigo até inscritos novos também queria muito pedir o apoio de vocês então escrevam aí nosso canal hashtag volta motovlog o grauzinho tá quase saindo você que não é inscrito no meu canal se gosta desse conteúdo se inscreva aí deixe seu like e se baseado na nos inscritos que eu tenho se esse vídeo chegar aí a 20 likes beleza nós vamos voltar com o motovlog se vocês gostam desse conteúdo que a gente volta sentiu falta do motovlog no canal qualidade de imagem qualidade de áudio não é procurando sempre o melhor aí então 20 likes nesse vídeo o nome da sua cidade e estado tá para mim saber até onde esse vídeo chegou e no próximo vídeo aí que sair no canal vai ter e print do canal de vocês para divulgando também beleza vou tá divulgando aí o canal da galera e você estava aparecendo aí no canal viu então gosto desse conteúdo desse seu like são aí no vídeo e não se esqueça de compartilhar e isso vai ajudar muito no desenvolvimento aí na nossa divulgação canal motovlog de porcas e o grau e a moda aí a tag cidade e estado